A eliminação do Brasil para a Croácia nas quartas de final da última Copa do Mundo acabou servindo como divisor de águas na temporada de alguns jogadores da seleção. Então nesse vídeo vou mostrar para você 5 jogadores que após a Copa estão jogando muito mal e 5 jogadores que após a Copa estão jogando muito. Então confere comigo após a vinheta da seleção brasileira. Vamos começar então com os jogadores que estão em baixa, não estão jogando bem. O primeiro da lista é o goleiro Alisson que também foi o titular da seleção na Copa do Mundo. O Alisson joga pelo Liverpool e não tem enfrentado uma boa fase desde a eliminação para a Croácia. São 5 jogos desde a volta da Copa e Alisson tomou 10 gols nesse período, uma média de 2 gols sofridos por partida. E isso nunca foi normal no Liverpool, até porque o Liverpool tem um sistema defensivo muito bem consolidado e o próprio Alisson costumava ser bem decisivo em muitos jogos dos Reds. Mas isso mudou de figura. O Alisson tem agora falhado de maneira bizarra após a Copa do Mundo. Talvez as críticas pelo Alisson não ter defendido nenhum pênalti e até mesmo não ter defendido a finalização do Petkovic na prorrogação pode estar afetando seu desempenho. Teve um jogo contra o Overhampton, onde ele conseguiu falhar nos 2 gols sofridos pelo Liverpool. No primeiro ele entregou a bola para o atacante do Overhampton e no segundo, após a bola desviar, ele tomou um gol no meio das pernas. Mais um nome do sistema defensivo da seleção que também não passa por um bom momento é o zagueiro Marquinhos, que é titular e capitão do Paris Saint-Germain. O PSG, temos que ser sinceros, há um bom tempo já sofre com problemas na defesa. É muito difícil o PSG passar que seja um jogo sem tomar gol. E desde o fim da Copa isso não tem sido diferente. Com o Marquinhos em campo, o PSG em 5 jogos tomou gols em 4. Ele não tem sido mais aquele mesmo zagueiro seguro de antes da Copa do Mundo e tem um gol marcado a favor e um gol marcado contra desde seu retorno. Então assim, a defesa do PSG é extremamente bagunçada e o Marquinhos hoje está dentro desse conjunto. É nítido que está faltando confiança para ele. E também acho que o que pode ter afetado ele é ele ter perdido o pênalti contra a Croácia e também no gol marcado pelo Petkovic na prorrogação, antes da bola entrar, ela acaba desviando no próprio Marquinhos. Então essa queda de confiança pode estar agora afetando seu desempenho no PSG. E olha que eu nem estou levando em conta que o PSG fez ontem um amistoso contra o combinado da Arábia Saudita, que o Cristiano Ronaldo jogou, e o Marquinhos marcou um gol, mas defensivamente ele e o Sérgio Ramos foram muito mal. Terceiro jogador de defesa aqui da lista é agora o Alexandro, lateral esquerdo que passou parte da Copa do Mundo machucado e estava em campo quando o Brasil tomou gol de empate contra a Croácia. Muita gente sempre teve uma rejeição ao Alexandro na seleção. Ele nesse momento na Juventus nem tem sido mais usado como lateral esquerdo. Tanto o Alexandro quanto o Danilo têm sido aproveitados na zaga. E ele jogando como zagueiro tem três jogos, desde o retorno da Copa, em dois a Juventus acabou tomando gols. E em um deles, é importante ressaltar que a Juventus foi goleada com o Alexandro jogando como titular na zaga. A Juventus perdeu por 5x1 para o Nápoles com uma atuação desastrosa do Alexandro. Agora indo mais adiante, temos aqui o Neymar. O Neymar, todo mundo sabe, antes da Copa, estava vivendo um grande momento no PSG. Vinha sendo um dos artilheiros da temporada europeia, muita gente já o colocava para, de repente, brigar por um prêmio da bola de ouro se fosse bem na Copa do Mundo. Mas depois da Copa, as coisas desandaram para o Neymar. E o que acontece é que ele pode ter, no fim, perdido a motivação da sua temporada. Desde o seu retorno ao PSG após a Copa, ele tem só 3 jogos porque, em um, ele foi poupado por conta de estar se recuperando de lesão. E no outro, ele acabou não jogando porque estava cumprindo um jogo de suspensão por ter sido expulso. O Neymar, logo no primeiro jogo pós-Copa, acabou sendo expulso. Então ele, nesse momento, está em baixa porque são 3 jogos, sem nenhum gol marcado. E ele está sendo totalmente ofuscado por Messi e Mbappé, que voaram na Copa do Mundo e voltaram da Copa, marcando gols, dando assistências e decidindo jogos. Se já não bastasse a queda de rendimento, o Neymar, ontem, no amistoso contra o combinado da Arábia Saudita, acabou desperdiçando o pênalti, que é uma das suas grandes especialidades. E o último jogador dessa lista dos jogadores que, por enquanto, estão em baixa é o atacante Rodrigo, que também pode ter tido a sua confiança afetada por ter perdido um pênalti contra a Croácia. Porque, de maneira geral, na Copa do Mundo, o desempenho do Rodrigo foi positivo e ele vinha também fazendo uma boa temporada no Real Madrid. Só não era titular absoluto, porque o Antilote sempre alternava entre o Rodrigo jogado no lado direito ou, então, o Uruguai e o Federico Valverde. Desde o retorno da Copa, sendo justo, não é só o Rodrigo que está embaixo no Real Madrid. O time inteiro, de uma maneira geral, teve uma bela queda de rendimento. Tanto que o Real Madrid perdeu, por exemplo, a final da Supercopa da Espanha para o arquirrival Barcelona e perdeu também, de quebra, a liderança do Campeonato Espanhol. Então, desde o seu retorno, o Rodrigo tem seis jogos pelo Real Madrid, sendo que três ele começou na reserva. Um gol marcado. Não tem jogado muito bem e a verdade é que ontem até levou um puxão de orelha do técnico Carlo Antilote, porque o Rodrigo foi substituído e parece que deixou o campo irritado. Então, publicamente, o Antilote deu uma bronca nele, ensinando a ele que toda vez que ele sair, ele precisa cumprimentar o treinador. E o Antilote também disse na entrevista coletiva que não quer que isso se repita. Agora nós vamos aos jogadores que estão jogando muito após a Copa do Mundo. O primeiro nome aqui é do volante Casemiro, que fez uma ótima Copa do Mundo, especialmente na primeira fase, mas contra a Croácia acabou que ele não conseguiu jogar tão bem, até porque o meio campo da Croácia anulou a seleção brasileira. O Casemiro no Manchester United finalmente encontrou a sua melhor forma agora após a Copa do Mundo. Tem jogado demais. Com o Casemiro em campo, desde a Copa, o Manchester United não sabe o que é derrota. São oito jogos, sete vitórias e um empate. O Manchester conseguiu dar uma guinada de vez com o Eric Ten Hag e nesse momento é o terceiro colocado da Premier League. E o Casemiro tem jogado demais. Depois da Copa ele tem um gol e três assistências. Mesmo jogando como primeiro volante, ele tem chegado muito ao campo de ataque e está com a confiança em dia para poder rachar os passes para os seus companheiros. Está jogando muita bola mesmo. Outro jogador do Manchester United que está numa fase incrível é o volante Fred. Jogador que muita gente sempre criticou a presença dele na seleção e que acabou sendo um dos vilões da eliminação contra a Croácia porque ele estava diretamente envolvido no lance que origina o gol de empate da Croácia lá na prorrogação. O Fred tem jogado muito mesmo desde a volta da Copa. Ele tem um gol e uma assistência nos mesmos oito jogos disputados pelo Casemiro com sete vitórias e um empate. Ele e o Casemiro formaram uma dupla perfeita ali no meio campo. O Fred está com a confiança em dia, ajudando muito na saída de bola e com confiança para chegar ao campo de ataque. Quem assistiu no último final de semana o clássico entre Manchester United e Manchester City sabe do que eu estou falando. O Fred teve uma atuação de gala anulando com marcação individual simplesmente Kevin De Bruyne. Então é um cara que tudo bem, na seleção pode não ter rendido nada mas após a Copa o Manchester United está muito feliz com o seu desempenho. Mais um jogador de meio campo aqui também na seleção brasileira é o Bruno Guimarães que em alguns jogos que entrou na Copa do Mundo teve um bom desempenho. Mas claro, sem ser titular absoluto, fica difícil dizer muita coisa. O Bruno Guimarães antes da Copa mesmo já estava voando jogando pelo Newcastle. Desde a volta da Copa, não tem sido diferente. O Bruno Guimarães é o dono do meio campo do Newcastle. Ele tem um gol e uma assistência desde o retorno e detalhe, com ele em campo o Newcastle não sabe o que é perder na Premier League. Com o Bruno Guimarães em campo, o Newcastle tem já 16 jogos de invencibilidade no campeonato inglês. E claro, com a boa campanha do time, eles estão nesse momento na quarta colocação do torneio. Ou seja, se a Premier League acabasse hoje, o Newcastle iria para a Liga dos Campeões na próxima temporada. E o Bruno realmente jogado demais. Indo agora para o ataque, temos aqui o Gabriel Martinelli, que na chance que teve na Copa do Mundo contra Camarões jogou muito bem. É um cara que desde o começo da temporada está em alta, é um atacante que tem muita personalidade, velocidade, drible, e acabou que nessa temporada o time do Arsenal se encaixou perfeitamente. É um time jovem, um time ousado, e que não à toa é nesse momento o líder da Premier League. Após a Copa, pelo Arsenal, Martinelli tem 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Marcou 2 gols e deu 1 assistência. Mas não se apeguem apenas aos números. Você vê o Martinelli nos jogos do Arsenal é algo bizarro. Ele cria muitos espaços para os seus companheiros, parte muito para a jogada individual. Então eu acho que isso que tem dado resultado não só para o Martinelli, mas para o time do Arsenal de uma maneira geral. Todos os jovens estão com muita confiança. Martinelli, Saka, agora Enquetia, Odegaard, estão jogando muito bem. Com Martinelli não tem sido diferente. Quando voltarem às convocações da seleção brasileira, Martinelli tem que ser um nome carimbado. E o último nome que está em alta é mais um jogador que também foi muito criticado, muito cobrado ao longo da Copa do Mundo, assim como o volante frete, que é o atacante Rafinha, que sempre ao longo dos vídeos do canal eu vinha criticando Rafinha. Mas quando o cara está jogando bem, a gente também precisa reconhecer. Porque antes da Copa, Rafinha era uma unanimidade. Havia acabado de ser contratado pelo Barcelona por 58 milhões de euros e na seleção brasileira, nas eliminatórias e nos amistosos, também era impecável. Era um dos grandes destaques da equipe. Só que na Copa não rendeu, não marcou nenhum gol, era nítido que estava sem confiança, só que após a Copa o jogo virou. O Rafinha tem seis jogos desde o retorno pelo Barcelona, com cinco vitórias e um empate. Ele mesmo tem três jogos como titular, dois gols e duas assistências. Então o jogador que há algumas semanas era colocado pelo Barcelona no mercado para ser negociado, agora volta a ter o seu espaço e conquista novamente a confiança do técnico-chave. Ele é um bom jogador, mas estava ali na época da Copa realmente muito abaixo do que podia render. E claro, no Barcelona, coincidiu do Rafinha voltar a jogar muito bem e o time também entrar numa alta de novo. Como eu disse no caso do Rodrigo, o Real Madrid está em baixa e o Barça está em alta. O Barça tomou do Real Madrid a liderança do Campeonato Espanhol e venceu a Supercopa da Espanha em cima do seu maior rival. Agora eu quero muito ver a sua opinião aqui nos comentários a respeito desses destaques que eu trouxe. Cinco jogadores que estão em baixa e cinco jogadores que estão em alta após a Copa. Comenta aí qual foi o caso que mais te surpreendeu, seja negativo ou positivo. Então, galera, esse foi só o primeiro vídeo desta sexta-feira. Quero agradecer a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Se tiver gostado, não esqueça do seu like, ele é muito importante. Não se esqueça também de se inscrever para sempre receber todas as novidades. Compartilhe, comente e me siga nas minhas redes sociais. Lembrando que esse foi só o primeiro vídeo desta sexta. Mais tarde, às 7 horas, tem mais um vídeo aqui no canal para vocês. Beleza? Então é isso. Fiquem com Deus. Obrigado pela companhia. Vini Wagner aqui. Valeu, falou e fui!